Olha aqui a Avenida Paulista no Domingão Dublado mais gostoso E aqui é o Clube Holmes da outra Da outro vídeo que eu coloquei Cuja fila do Brechó Tá a quase de um quilômetro Tá na rua de trás na Alameda Santos Avenida Paulista durante a palhaçada Ficou aberta, eles não deixaram Pedestres, só carro Pra evitar que as pessoas saíssem E a palhaçada de todo Mas agora Tá voltando E o Paulistano, que parece a praia do Paulista A Avenida Paulista, uma coisa impressionante E aqui faz de tudo Namora, anda, caminha Anda de bicicleta E tem gente que não acaba mais Tá aqui, uma delícia caminhar na Paulista Olha a fila do Brechó Que eu falei pra vocês Da outro vídeo Meu Deus Isso é vontade de comprar roupa véia, né Fala sério Que delícia caminhar na Paulista Que delícia caminhar na Paulista Pessoal animado, né E aí Olha o prédio da Gazeta ali Tradicional Que só ele As alamedas fechadas Olha aqui Só brigadeiro lá atrás Tá aberto E claro Lá embaixo A Consolação A Augusta parece que tá fechada também Eu vou caminhar até a Consolação Depois eu vou lançar E terça-feira eu tô aqui na Gazeta, hein Terça-feira, 18 horas Eu com a minha queridíssima amiga Célia Leão Refinamento Classe, consciência Olha aí Contra o passaporte sanitário E eu venho com a minha camiseta Vacina, não Só pra Globo me filmar Ah, olha Farol funciona Eles param Pro povo atravessar Mas a compagina Fazer presença mesmo, né E esse Uber aí Que Deus Fazem de domingo e feriado Essa ciclofaixa Antes era o patrocínio De um Não lembro de quem era E agora é do Uber São ciclistas, enfim Pelas coisas Isso aqui vai ser, gente Aqui na Casper Libre Da Fundação Casper Libera Rádio e TV Libero Rádio e TV Gazeta Terça-feira Dia 15 18 horas Porque a gente faz manifestação Porque o povo trabalha, né Diferente da Desportadela, né E no dia 16 de manhã Já estou no aeroporto Vou pegar o trem bem cedinho Olha o nosso querido músico Ah, é uma estatua ali Com as outras estatues de verdade lá atrás E existe uma divisão bastante Na sociedade, né Entre as pessoas com máscara e sem máscara Não quer usar, usa Não quer usar Não quer usar Não quer usar Não quer usar Não é chisca Essa é a minha velhina paulista Acho ela é uma graça Essa menina Mas jamais moraria aqui Jamais Porque Todo aglomero que tem Toda manifestação Todo Não curto isso não Tem um amigo que adora Amo por ele Eu moraria aqui Eu passo Eu moro no coração de São Paulo Eu moro Vai Três, cinco quadras Aqui na República Mas A minha rua ainda tem cara de rua Entendeu Eu lembro até as ruas de Barcelona São bem quadradas Bem E Enfim Adoro comércio de rua Não gosto de shopping Eu gosto de ir rua com cara de rua Não essas coisas grandes Grandiosas Nada disso Como a Avenida Paulista Olha ela É isso aí São Paulo com a sua fauna e flora Soltíssimas Que assim que é bom É isso São Paulo Domingão Não é gostoso Eu gosto Vou caminhando Vou almoçar Um grande beijo